Você com 16 anos, pegou 150 reais e investiu na produção da música Foi E nessa época, como é que estava a vida e o que esses 150 representou ali naquela tua fase? Cara, então, eu vendia devido a ir pirata, não tenho vergonha de falar isso não Porque como eu falei, vocês não gostaram do meu dinheiro, tá ligado? Então era melhor fazer isso do que fazer coisa errada, você ligou? Vergonha é roubar e não poder carregar Exatamente E isso há 10 anos atrás funcionava bastante, né? Funcionava mesmo Depois que lançaram esse Netflix, essas coisas aí, não dá mais certo Aí foi, mano, juntei o dinheirinho durante duas semanas Aí peguei o dinheiro, falei com o cara, vamos lá hoje, vamos embora, me levou pra gravar Na época, eu fui gravar na casa do Nego do Borel, ele morava no Borel na época ainda Que era o DJ dele, o DJ que produzia minha música E daí me deu a música, tipo assim, o trabalho de divulgação que eu tinha que fazer era eu, tá ligado? Aí eu ficava de lugares e lugares com um CDzinho só com a minha música Com a tua música própria A minha música, pô, tem como tocar aí não? Dá uma hora, tira isso aqui e o outro Dá uma hora, tira isso aqui e o outro Dá uma hora, tira pra 10 Mas nove eu via, um tocava, tá ligado? Mas eu entendo, tipo assim, sempre meio difícil o pessoal que tá num patamar maior Acreditar no trabalho de quem tá começando agora, se ligou? Isso existe até hoje, tá ligado? Isso existe até hoje, mas eu entendi Uma hora já vai virar É porque você que tem que ser o maior incentivador Porque você sabe o produto que você tá fazendo, realizando O outro, de fato, se você for abrir Que tem de gente ali querendo fazer uma oportunidade e tal Você tem que, de fato, colocar o teu Porque muita gente, a gente pensa assim Ah, eu criei uma oportunidade Mas você criou essa oportunidade, né? Você, no caso, foi lá, produziu, já tinha letra, fez, colocou pra frente A gente foi visitar, prospectou, botou pra 10, pra 1, 9 ouvirem, 1 botar Então, assim, você fez esse movimento acontecer, né? Porque é isso que é importante Às vezes a pessoa fala assim Pô, tem um produto muito bom Mas cadê? Tá na cabeça Não valeu de nada Ideias não valem nem 10 centavos Se não foi testada, se você não colocou pra frente É igual aqui A gente começou o podcast Nem sabia exatamente qual formato que ia seguir A gente tinha ideia de transbordar e tal E, aos poucos, a gente foi ajustando cenário Ajustando som, imagem Hoje, um áudio melhor Então, assim Se você não for o seu principal investidor Quem é que vai investir, né? A verdade, cara O que a gente tá falando Quem tem que acreditar, de fato, é você mesmo Sim, mas eu nunca Porque uma hora a chave vai virar Não tem jeito Eu nunca desacreditei, não, tá ligado? Não, a gente tá falando exatamente pra galera aprender Exatamente, pra confirmar o que você tá falando Se for confirmar o que você tá Teve épocas que eu desanimei Mas nem por causa disso eu baixei a cabeça Eu continuo trabalhando, ó Se não deu certo dessa vez Vou estudar, vou fazer um repertório novo Vou pedir uma oportunidade em outro lugar Fazendo testes novos E dessa oportunidade pode surgir outras Isso aí é um código muito importante Que a gente fala que Não é que você não possa errar Você pode errar Mas não pode cometer o mesmo erro Olha o que tu falou Falou, não, vou lançar E se não ficar bom Eu lanço de outro jeito E vou embora E na verdade A gente precisa ser Exterminador de ideias Porque a ideia não serve pra nada A gente precisa executar É, a ideia tem um monte aí, né? Todo mundo com obesidade mental Porque tá cheio de ideia E não vai pro teste Não vai saber se de fato funciona É, a ideia tem um monte aí